McLaren e Mercedes vão disputar para ser segunda-força? DRS já pode ser removido em algumas provas? O ritmo da Williams poderia ser melhor se não fosse a estratégia? Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos responder as perguntas dos nossos membros. Se você não é membro você pode ajudar o canal, sendo membro você tem acesso ao nosso Discord em que conversamos durante as sessões da Fórmula 1, você pode fazer as perguntas para os vídeos também, além de participar do nosso Fantasy dos membros que no final de cada ciclo o vencedor leva uma miniatura. Então vamos lá, começando com o seguinte, vocês fizeram perguntas bem gerais até, são poucas as perguntas relacionadas ao grande prêmio, então vou começar falando sobre o grande prêmio em si. O Leo Martins pergunta, a Williams demonstrou um desenvolvimento muito forte na primeira metade da corrida, mas ficou para trás no jogo de estratégias. Se tivessem acertado, qual seria a possibilidade de pontuarem mais uma vez? Principalmente pensando no bom ritmo que tinha o Albon ao longo da prova. E o Sargent, está fazendo uma boa temporada ou já é o novo Latifi como alguns dizem por aí? Bom, para tirar essa dúvida vamos olhar aqui então para um comparativo entre Sargent e Albon que está aparecendo na sua tela. A linha branca é o Albon, a linha azulzinha clara é o Sargent. Você vê que o primeiro Stint foi até bem parelho, eles estavam de Macius, ambos os pilotos da Williams de Macius e andaram até muito próximos, isso tem a ver inclusive com aquele miolo ali e os problemas de corrida por si só. Já o segundo Stint você tem um Albon que foi muito superior e eles já estavam de médios. Mesmo Albon sendo um piloto que batalha mais por posições, ele ainda anda mais rápido do que o Sargent que é um piloto que tende a ficar mais para trás e muitas vezes com o vento na cara. Talvez a queda de performance do Albon tenha sido quando fez a segunda parada para médios que ele começou a ter um ritmo até pior que o do Sargent durante um momento. O que isso pode nos dizer? Que justamente nesse período por ele ter voltado no tráfego, ter voltado numa posição não muito legal, ele perdeu o chamado momentum e fez com que ficasse para trás na briga direta com seus competidores não conseguindo marcar pontos. Posteriormente tanto o Sargent quanto o Albon botaram os pneus macios só que aí já era um tanto quanto tarde para você conseguir recuperar as posições perdidas e o Albon se manteve como pior que o Sargent nesse período da corrida. Talvez até tenha tido algum probleminha com o carro, mas não vi nada sobre isso até o momento. O que que eu concluo? Sim, a estratégia não parece ter sido no timing certo. Alexander Albon foi ficando para trás do Sargent em ritmo de corrida, o que é extremamente raro. Já o Sargent é um piloto que não tem feito uma grande temporada e é até difícil de dizer se ele é tipo um Latifi ou não. Eu não tenho como afirmar por enquanto se ele está sendo tão ruim quanto o Latifi, mas esperava um pouco mais, até porque a gente achava que o Latifi, qualquer piloto substituiria ele e andaria melhor, mas não está sendo o caso. Então vamos ver o que acontece, mas por enquanto eu diria que o Sargent está indo mal mesmo. Agora vamos para a pergunta do Petrov, que também é sobre a corrida. O que pode explicar a discrepância de performance da McLaren entre pista molhada e pista seca nesse fim de semana da Bélgica? Bom, conforme nós falamos no vídeo anterior, a McLaren teve mesmo um extinte muito ruim, os dois primeiros na verdade foram muito ruins de médios e duros com o Norris, a gente não tem os dados do Piastre, o Piastre nós temos os dados da Sprint, que realmente o Piastre andou muito bem. Existem dois pontos principais aí. O primeiro, muita gente está falando sobre o acerto do carro. Sim, a McLaren pode ter feito o seu acerto mais para chuva, isso foi até confirmado pela Mariana Beck. Só que ainda assim você não justifica o terceiro extinte do Lando Norris ontem que foi muito bom de pneus macios na pista seca. Se a questão fosse única e exclusivamente o acerto, então ele não andaria bem esse terceiro extinte. A questão é que a McLaren sempre foi ruim de velocidade de reta, isso desde o início da temporada. É um carro rápido de curva de alta velocidade, mas não de reta por si só, de velocidade máxima. E isso influencia diretamente na performance do carro. A queda na temperatura pode ter ajudado a McLaren naquele momento em que começou a chover? Sim, porque a McLaren funciona melhor com temperaturas mais amenas. Então a chuva pode ter diminuído a temperatura da pista e a temperatura ambiente, fazendo com que a McLaren pudesse extrair o seu melhor inclusive na pista seca, já que não sai um solzão depois disso. Então diria que está muito mais atrelado à temperatura do que propriamente ao acerto. Você tem carros que fazem na Bélgica acerto para o segundo setor, que é mais sinuoso, outros que fazem para o primeiro e terceiro setores. Então é difícil falar necessariamente que é uma questão de acerto, ok? O Salada, ou Salad Four, colocou a McLaren ainda vai para a segunda parte da temporada como a favorita ser a segunda força depois desse desempenho bem abaixo do esperado. E quando falo segunda força não é em questão de tabela, é claro. Para ser bem sincero, sim, a McLaren ainda vem como favorita porque, como eu disse, é uma questão de temperatura e não de acerto. Nós vimos que o carro dela funcionou muito bem nas últimas quatro corridas, se você considerar na Bélgica o último Extint e também a Sprint. Acho que é um carro mais confiável do que Ferrari e Mercedes nesse momento porque são carros que nessas mesmas quatro corridas oscilaram demais. Então eu coloco ainda a McLaren como favorita, ela ainda tem um pacote de atualização para chegar, o que pode corrigir esse problema da temperatura, mas a briga vai ser boa. Entre Mercedes, Ferrari e McLaren, sim, a Aston Martin já estou considerando carta fora do baralho. Por falar nessa briga, o Luiz Henrique Oliveira pergunta, Matheus, a Mercedes e Ferrari que vão lutar pelo segundo lugar de construtores porque a Aston Martin perdeu força e não parece conseguir se recuperar e Hamilton consegue esse terceiro lugar no Mundial com tranquilidade? Conforme disse agora, a Aston Martin para mim é carta fora do baralho. A briga vai ficar entre Ferrari e Mercedes na tabela e na performance se a McLaren vai chegar ali, pelo menos é o que eu espero. Também espero estar errado porque se a Aston Martin chegar vai ser muito legal, mas Hamilton deve conseguir sim esse terceiro lugar. A Mercedes já está se mostrando mais confiável do que a Aston Martin nesse momento. O Hamilton deve tranquilamente andar como terceiro piloto dessa tabela de classificação. O Alonso vai perder fôlego, obviamente, por conta do carro da Aston Martin que perdeu muita força. Vamos ver se eles conseguem recuperar esse terreno na segunda parte, o que não sei se faz muito sentido, já que o ideal é você focar em 2024. Pergunta do Vini, essa reestruturação que está acontecendo na Alpine pode ter influência do grupo de investimentos que comprou recentemente 24% das ações e que vislumbram uma equipe competitiva galgando vitórias? Pode sim. A gente tem que lembrar que o CEO da Alpine foi substituído e agora nós tivemos a saída de três nomes fortes lá dentro, inclusive o outro, mas afinal nem ficou para a corrida, ele foi embora antes da corrida começar, para você ver como que está a questão lá na Alpine. O problema é que a Alpine tem a mesma mentalidade da Ferrari nos últimos anos, que é o quê? Nós queremos uma reestruturação, nós queremos longo prazo, mas a cada dois anos quer fazer grandes mudanças porque as coisas não estão indo como desejado. A diferença principal entre Alpine e Ferrari é que a Alpine simplesmente não investe o mesmo tanto que a Ferrari na Fórmula 1. A Alpine que é uma montadora não chega nem no limite do teto orçamentário e para quem quer voltar a vencer corridas a daqui 100 GPs mais ou menos, isso parece até piada. Você precisa investir tudo o que você tem. Então sim, a reestruturação pode ter a ver com isso, mas eu não confio na Alpine, já falei isso algumas vezes aqui. Agora vamos para a pergunta do Gormelo. Será que o DRS poderia ser opcional em algumas pistas? Acho que pistas como SPA, Monza não precisariam uma vez e o Slipstream é muito forte. Pois é, o detalhe de SPA é que você tem acertos diferentes. Tem equipe que sacrifica a velocidade reta para ter um segundo setor melhor e outra que prefere ter primeiro e terceiro setores de reta mais fortes. Isso dá uma falsa sensação que os carros já estão podendo ficar sem o DRS, mas quando você chegar em Monza, por exemplo, que todo mundo vai praticamente sem asa, ninguém vai passar ninguém, a não ser pelo DRS. Então o que acontece? Eu sou um crítico ferrenho do DRS, porém entendo que a questão é, não é simplesmente tirar o DRS, é arrumar esses carros que precisam voltar a poder disputar posições sem o DRS. São duas coisas diferentes. Os carros atuais não permitem isso. A Fórmula 1 criou uma muleta no DRS e baseou todos os seus regulamentos seguintes na utilização do DRS e não tentando tirar o problema do DRS. É como aquela pessoa que tá doente que se acostumou com o paliativo ao invés de tratar a doença? Pois é, é isso. A Fórmula 1 precisa dar um jeito de eliminar essa dependência do DRS e, ao meu entender, a única forma de você fazer isso é fazendo com que os carros voltem a ser mais mecânicos e também mexendo um pouco na frenagem, já que os carros freiam dentro da curva e você precisa dar um passo para trás e isso não afetaria a segurança, como alguns falam. Inclusive teve um debate sobre isso, não vou lembrar se foi na Sky e o que foi, falando sobre essa tecnologia e, sim, dá para você fazer carros que freiam um pouco antes sem afetar a segurança dos pilotos, você só vai mudar basicamente ali o local de frenagem, vai ser meio como um Fórmula 2 em termos de frenagem. Mas é isso, ainda não dá para tirar o DRS não. Se você tirar, você vai ter corridas com menos ultrapassagens, ultrapassagens, inclusive 2023 está sendo muito inferior a 2022 em quantidade de ultrapassagens, eu estava até vendo um gráfico agora lá no Fórmula Data Analysis. Mas é isso, quero saber a opinião de vocês sobre todos esses assuntos aí, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, vamos continuar com a nossa cobertura normal da Fórmula 1 durante esse período de férias. Um grande abraço, valeu e falou!